Me engolde a rama no céu Me engolde a carne no meu cruz Nunca esperava ser a pra mim Mais sagrado, fortuna, né? Um dia vender, uma mistura que fica a perder Não aprende, trau, fú Existir a paz e um dor Mostrar um dia vender, uma mistura que fica a perder Nós vamos nos ver É pra ter, é pra ter, é pra ter É pra ter Apatê-se o máximo que fica a perder Obrigado